vocês estão acostumados a ver português fazer sardinha assada na brasa não é mesmo mas eu vou mostrar outro tipo de sardinha que nós fazemos que é bem mais fácil e você nem precisa acender da brasa que às vezes é difícil então vamos lá primeiro vamos colocar o sal só que ela vai ser temperada depois que estiver já pronto eu vou deixar aqui umas três horas gente é uma trilha já foi usada outras vezes tá meio escurinha mas faz parte que ela foi no forno a lenha hoje até que seria bom forno a lenha mas nós não temos tá em reforma então vamos fazer no fogão comum que assim todo mundo pode fazer quem gostar da ideia uma camada boa de farinha aqui é farinha de trigo mas se você tiver de milho pode usar vamos pôr a nossa sardinha que já ficou no salzinho umas quatro horas fresquinha a sardinha bem fresquinha vamos tirar a cabeça mas também não tem prudência depois corta-se na hora de tô encostando bem que é pra caber tudo e aí e aí a outra telha tem que ser aqui mesmo então tá sobrando uma gente tem que encaixar aqui é ruim quando foi muito vasta porque depois gruda uma na outra eu não gostaria mas também não vou deixar sobrar uma agora a barra aqui e de novo vamos pegar uma farinhazinha e ó é assim que ela vai ficar no forno até ficar torradinha chama sardinha torrada na telha gente era assim minha mãe fazia lá nos anos 60 70 até hoje é gostoso qualquer um pode fazer porque a sardinha fica sem gordura isso para nós é importante sardinha é gostosa e sem gordura melhor ainda aí está ela vamos esperar uns 15 minutos depois vamos olhar lá vamos deixar muito seco junte uma batatinha ou uma salada de sua preferência o alho se você gosta não quiser comer ela só tirada do forno quiser temperar tem gente que se você quiser comer um alho se você quiser por assim um alhinho salsinha cebolinha e um azeite tem gente que gosta né pronto tá feito prato bem prático 15 minutos agora as opções de pães que temos por e aqui com venda na porta isso aqui é o bola é esse aqui é a broa é a broa o lado do fundo qual que é aquilo lá aquilo é bolitas pernas cacetitos e cacetes grandes isto aqui é bicos isto é ponto de centeio médio grandes e pequeno que bom é isso